Aú, tua cama é meu ringue Toca em mim sem parar Aú, teu corpo me excita Não consigo controlar Quero ser tua lady Boy, you drive me crazy Não consigo controlar Aú, tua cama é meu ringue Toca em mim sem parar Don't stop, get it, get it Like the way you hit it, hit it Grab my hips, pull my hair Go on out without a care I could be a gymnast, your body is my circus Know you wanna get this guy, you go on ludicrous Baby, you're my wonderland Let me be your Alice, let me be your Wi-Fi Keep your eyes wild, baby, just like a hot guy Baby, just like a hot guy Keep your eyes wild, baby, just like a hot guy You know I never get gas out Make love till we pass out Hit the strip and we cash out Right on that life, you know what that's about Aú, tua cama é meu ringue Toca em mim sem parar Aú, teu corpo me excita Não consigo controlar Quero ser tua lady Boy, you drive me crazy Não consigo controlar Aú, tua cama é meu ringue Toca em mim sem parar Entra dentro do meu quarto Hoje tu e eu Surro, não ouvido Sabes que eu sou teu Vejo atrás, bejo O clima aqueceu Sentiu o meu toque A primeira enlouqueceu Também me deixa crazy E eu sou sincero Hora da ação Tu sabes bem que eu quero Tu gostas de mudar O flow, então altero Chega começar a slow Depois eu as relé Arranjo as minhas costas Eu posto o teu cabelo Murgo meu e du Ninguém sabe fazê-lo Segue-se memorável Não podes esquecê-lo Uma noite sem a tua chame É um pesadelo Então, vem, vem E fica comigo Porque o meu quarto É o teu suporte favorito Minha cama é o teu ringue Sou o adversário favorito Por isso eu serei Sempre o escurido Aú, tua cama é meu ringue Toca em mim sem parar Aú, teu corpo me excita Não consigo controlar Quero ser tua lady Boy, you drive me crazy Não consigo controlar Aú, tua cama é meu ringue Toca em mim sem parar